A receita de hoje é um espondudinho com carne moída. Já botei a carne aqui, cebola de folha, cebola de cabeça, pimenta, aero, um pouquinho de óleo. Agora vou deixar dourado também, depois botei o cabelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não.